Não sei por que razão te quero tanto E é louco de meu coração Não sei por que razão este meu coração Só disso te provou-me sem razão Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sombré Tem cuidado comigo, talvez Para ter um castigo a sorte A minha porta vá bater Podes passar na vida sem cuidado E fazer juras-me de ti Mas olha, meu amor, estás enganada A vida não é só levada a mim Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez Para ter um castigo a sorte A minha porta vá bater Não rias, meu amor, da minha grande dor Da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sombré Tem cuidado comigo, talvez Talvez para ter um castigo Na porta A minha porta vá bater Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez